Chefe, é uma ex-Big Brother. Isso é VIP, porra. Pra nós, hoje em dia, é como se fosse a Madonna. Bom apetite. Será que pode vir um pouco de ketchupzinho em cima? Eu sou Cristina Falcão, do Banco Osmo. Ah, do Banco. De hoje em diante, eu vou comandar uma auditoria aqui. A gente precisa mudar o cardápio. O cardápio? Tá tudo bem, chefe? Que porra é essa que eu tenho? Não mata, não brocha. Você só fica sem paladar. Ele quer me matar. Vamos trabalhar os dois. Lá se saem, cordeiro e salmão. Esse restaurante aqui vai ganhar a cotação máxima no Melhor de São Paulo. Esses caras voam ali, o restaurante vai dar ladinho. Então é melhor se mexer, né? Senão você vai acabar no restaurante aqui. Ah, e tem só um detalhe. O prazo é de cinco dias. Cinco dias? Costo se discute. Excelente. Com certeza a gente vai voltar sim. Coisa, né? Não volto aqui nunca mais. Olha só essa decoração. Nove de novembro nos cinemas. Nove de novembro nos cinemas. Legenda por Sônia Ruberti